Mais uma encomenda concluída. Que Deus abençoe as minhas clientes, os meus amigos, as pessoas que confiam no meu trabalho e fazem encomenda comigo, tá? Esse risco da bonequinha tá no Pinterest. Essa cor, eu quis fazer uma cor mais fortinha um pouquinho, e é do artesã Rogério Roger. E essa sainha é da Silva Artes, então eu espero que vocês gostem. Esse barradinho também, se alguém quiser, eu posso tá fazendo vídeo colocando no canal, mas já tem ele também no canal dela, tá? Caso vocês gostem, aí me deixem mensagem aí nos comentários aí, pra mim poder tá fazendo aqui e mostrando pra vocês. Colocando vídeo no canal. Esse lacinho já tem vídeo no nosso canal, ensinando. É muito simples, muito fácil, fica perfeito. Então, eu espero que todos vocês gostem. Eu vou tá trazendo outros tipos de lacinho, mas que são fáceis, também a gente tá fazendo. E eu espero tá agradando vocês. Eu peço a todos vocês que ajudem o canal a crescer, que compartilhem esses vídeos, que dê like, se inscreva, ative o sininho, deixe um comentário se possível. Pra mim tá conhecendo vocês, respondendo e acompanhando. Eu espero que todos vocês gostem do meu trabalho, é um trabalho feito com muito amor e carinho. Essas encomendas são de seis, graças a Deus já consegui fazer cinco. Aí tá faltando só mais uma. E tem mais encomenda delas pra outra cliente. Essas daqui são só de uma cliente, tá? Então, eu espero que vocês gostem desse trabalho. Aqui tem duas que eu acabei de pregar, a sainha. Muito bom fazer esse trabalho. Essas sainhas são muito fáceis de fazer. A Silva Artes, ela explica muito bem as sainhas. Então, eu espero que vocês gostem, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que nós, artesã, possamos ter mais encomendas, mais produtos à pronta entrega pra estar oferecendo pra nossas clientes. Que as nossas clientes fiquem satisfeitas com o nosso trabalho. Um abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau.